A cena aqui é que tipo, a gente vai andar na estrada, nada me engana maluca passar ali e quase vai contra as pessoas. Não entendi. Não, eu tô a dizer, aqui é conduzir e tem que se ter... Porque imagina, vais tu andar de boas, tranquilo, nada passa a ti e anda maluca, quase vai contra ti. Ah, sim. Oxa. Fala, se gostou da minha pantufa. 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 Pantufinha, olha meu pé. Cadê? Vem aqui. Deixa eu ver esses dedinho aí, esse pãozinho de mel. Isso é, tem orelhas, tem... peraí. É de porquinho. Você vê? Ai, ai, ai. Tchê. Ah, vamos. Ai, Kiko. Eu tenho esse sapato aí, eu ganhei. Ah, eu não tenho causa nada. Tenho pouquinha coisinha. Ganhei dando uma rola entrada. Essas horas vocês não jogam, mas tipo aqui as horas de Portugal, tipo quando são pai, tipo duas, três da tarde, andai um russo a jogar com a Jashita. Vamos lá. Cadê? É a grande chita, o cara é do russo. Ah, galera, bem calmo nos três prédios do shopping. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, mano. Andai agora as pedidas de poeiras da África, o carai, viram para aqui. Agora andai o seu todo lixado. Parece que estamos tudo bem. Só podemos ir. Acerto. 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 Eu tenho o MVP. Ai, olha. Faz, 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 faz. Tem dois gays aí. Não, não, não. Não, não, não. Eu já vou morrer. eu tenho que tirar o bicho eu tenho que tirar o bicho cadê o bicho? ela ficou doce cadê o tonto? anda debaixo? pra embaixo, atrás ai dentro vai pular em Ravenna ah mano, deu nem dá pra salvar vai ter que tirar o bicho não dá porra aqui dá pra salvar o Fowles aí ai tá subindo tá subindo ah não, tem em baixo ainda dá pra salvar agora vai gente pera eu nem peguei arma do bagulho também não agora eles voltaram pra outra casa mas tu não mira mas tu não tem mira mas tu tá aqui que a gente ainda vem da elite tem equipaço não tá? os jogadores onde é que estão? estão no prédio do meio é, prédio do meio ó tá vindo pra aqui tá rushando finaliza é ó tá a subir um dois boa os tiros pegaram na cena da como é que chama isso? do corrimão corrimão é, foi quase foi quase não é nenhuma? não só vou matar se quiser jogar pode jogar tá sua aula jogar mas não é ainda pouco esse é você não fiz? eu é a primeira vez que vi isto o 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 e morreu e morreu o 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 onde eu caio o o o o droga o 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